Terceira etapa Liga ABC de Tênis, categorias dupla masculina e dupla feminina, disputada aqui na Academia Tênis e Companhia em Santo André. Guilherme Maciel e Douglas Feiges do Clube Atlético Aramaçã fizeram a semifinal contra Alan Sasso e Gabriel Martins na categoria 2M1, segunda classe masculina até 35 anos. Foi um jogo emocionante, com muitas trocas de bolas, voleios sensacionais e grande variedade de jogadas. No final, vitória da dupla Guilherme Maciel e Douglas Feiges do Clube Atlético Aramaçã. Placar 6-4 e 6-2. Agora eles vão enfrentar na final a dupla Fábio Barberini e Rafael Madrona do Tênis Clube São Caetano do Sul. Categoria 2M1, vocês chegaram na final. Fala um pouquinho do jogo aí da semifinal. São dois oponentes lá do Mesc, vamos dizer, foi um jogo difícil, conseguimos controlar os pontos mais importantes e conseguimos sair com a vitória. Por que você acha que vocês venceram esse jogo? Qual foi a estratégia utilizada? Ah, foi jogar mais sem estourar muito a bola, jogando mais pensando nos pontos decisivos. Eu vi que teve um momento que vocês subiram mais para a rede, definiram mais os pontos. Vocês acham que isso foi o que determinou a vitória da partida? É, a gente procura alternar momentos do nosso jogo, né, para dificultar o adversário a conseguir fazer uma leitura da maneira que a gente joga. Então, a hora a gente alterna em subir mais na rede, a hora fica mais no fundo. Mas a gente conseguiu ter êxito em subir a rede, né, conseguimos pontos importantes. E a dupla joga há quanto tempo junto? Há uns três anos e pouco. E nesses três anos e pouco, teve algum título, algum torneio que vocês ganharam? Fala para a gente do prognóstico da dupla. Não, então, a gente jogava mais para o Brincadeira, lá no clube mesmo. Agora que começamos a jogar um torneio, já jogamos dois. Esse é o segundo torneio, o primeiro a gente venceu, foi lá no São Caetano. E agora a gente está na final. E agora na final, o que vocês esperam dos adversários? Quem são os adversários? O que vocês esperam dessa final aí? Então, os adversários a gente conhece que foi nossos adversários na primeira final que a gente fez, na primeira etapa, né. Então, a gente já tem mais ou menos a maneira como o adversário joga. A gente procura, vamos procurar repetir a mesma tática para sair com êxito novamente. Qual a estratégia para a final aí? Jogar, bater na bola, só isso. Jogar, bater na bola e não errar. O tênis vence quem erra menos. Lógico.